Atenção pessoal que tá valendo mais uma super promoção do Shopping Tour, só que agora é na Casa Centro. A Casa Centro, pera um segundo, eu tô gravando aqui no Shopping Monubi, que é uma tremenda de uma loja. Agora deixa eu mostrar, Rui, vem cá Rui. Vem aqui, eu vou mostrar o Rui que é o gerente da Casa Centro, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai vir comprar aqui na Casa Centro do Shopping Monubi, chora pra ele, chora. Pisa nos cabos dele, chora, reclama um desconto que ele vai ter que dar. Se não dá, você liga no Shopping Tour e reclama comigo. É verdade. Tá bom Rui? Obrigado, então olha só. Tô aqui com o Sebastião que vai me explicar um monte de coisa a respeito da Casa Centro. Tem tudo quanto é tipo de eletrodoméstico? Tudo. Tudo? Eletroportáteis? Se você quiser fazer, você vem aqui na Casa Centro e já abastece a casa inteira? Vê, abastece a casa inteira. Legal, só que a Casa Centro tem um problema, ela não gosta que você tenha trabalho pra fazer compras. Então ela propõe o seguinte, o telefone da economia, o teleeconomia. Me explica o que é o teleeconomia. Teleeconomia é o seguinte, só os domingos, tá? A gente anuncia produtos em quantidades limitadas. Você pode conferir essas mesmas ofertas aqui do Shopping Tour nos dois principais jornais de São Paulo. Tá certo? E você compra sem sair de casa, só paga quando receber a mercadoria em casa, com cheque ou dinheiro. Mamãe. Então deixa eu fazer um resumo, ver se eu entendi. Você compra de casa, por telefone, no telefone 229-4255, teleeconomia. Das 9 às 17. Quatro produtos em especial promoção, tá certo? Das 9 às 17. Só no domingo esse preço, hein? Só no domingo esse preço que nós vamos anunciar aqui. Então são quatro produtos, você compra por telefone, recebe em casa e só paga em cheque ou em dinheiro quando receber a mercadoria. É isso? É isso. Tá certo? Então vamos mostrar a promoção, então, ô Sebastião. Então vem aqui, mostra aqui, Chileno. Olha só. Esse é um super forno elétrico, é o avance da Continental 2001. É um forno, um turbo forno autolimpante. Agora vou explicar pra você o que é um turbo forno. Ali dentro tem uma espécie de um ventiladorzinho que quando o turbo forno é ligado, ele não deixa que gostos se misturem. Quer dizer, você pode pôr ao mesmo tempo um doce e um salgado, por exemplo, um frango e uma torta, que não vai misturar. Tá certo isso, Sebastião? Esse, esse alto forno elétrico não é micro-ondas. Na promoção da Casa Centro, 1.380 cruzados. Vem cá, olha só. Olha outra super promoção. É esse CD Play, é um compact display pra você usar o laser, é isso? Tudo com controle remoto. Dá uma olhada no controle remoto. Olha só, você opera ele da sua cama tranquilamente, do seu sofá, da sua poltrona. 3.090 na promoção. É um super CD. Qualidade Sony, não tem jeito. Vem aqui. Essa máquina de escrever é a Praxis 20, é isso? Uma super máquina, é da Olivetti. Vai custar na promoção 2.990 cruzados. É uma super máquina, faz tudo sozinho. Agora dá uma olhada nessa televisão. Também toda controlada por controle remoto da Sanyo. Uma super televisão, dá uma olhada. Caixas acústicas individuais, VHF, UHF, dois anos de garantia. E tem uma função, dá uma olhada aqui, estéreo. Dá uma olhada, tá dando pra ler aí, função estéreo, tem mono. O que você optar? Essa televisão, tudo isso que você está vendo, vai custar na promoção. Só domingo pelo Teleconomia, 7.290 cruzados. É isso? Tá certo? Sebastião, meu, que preços, hein? Então presta atenção. Casa Centro, fala, explica. O pessoal de Campinas que quiser comprar, liga o telefone do Teleconomia. Tá, e recebe a encomenda? Recebe a encomenda e paga por... Então o pessoal de Campinas recebe gratuitamente a mercadoria em Campinas. Casa Centro, 229-4255, somente no domingo das 9 às 17. Aproveita essa...